Nesse vídeo veremos mais micos, mais banalidades, momentos para lá de bizarros e estranhos, e claro aqueles que também Valeu Tiago, tamo junto Bem comemoraram antes da hora e se estreparam Na corrida de São Silvestre qualquer mulambo pode se inscrever, vai obeso, magrelo, velho e até manco de muleta É o vale tudo das corridas, e brasileiros só vai para a corrida para zoar, já que não ganham nada e só sabem correr de ladrão Quem sempre ganha mesmo 100% das vezes são os africanos Não, tem os quenianos que correm que os caras ganham tudo, eles devem ser Aqui zoe, fica aqui Não, esse queniano é um absurdo, mano Deve ser porque eles são mais leves devido a dieta rigorosa Só sei que em uma São Silvestre bem na reta final O cara achando que já tinha ganho relaxou o rabo e não percebeu que vinha alguém por trás Ah, eu lembro dessa Essa não tem tanto tempo, mano Para vencer a corrida de São Silvestre pela primeira vez O Kiwiwat chega, está perto para assumir a segunda colocação Briga pela vitória Olha o cara deu um sprint Jacob Kiplebo, Jacob Kiplebo, será, será vencer Não, mano Inacreditável Nossa, velho Give me what candy Aí é de fulho, velho Ele chegou até a abrir os braços achando que tinha ganho Nossa Deve ter ficado branco de susto ao ver o cara passando ele assim a um pedo da linha de chegada Nossa, a mulher que estava segurando o bagulho não entendeu nada, velho A cara dele de ódio vendo outro no topo do pódio É, irmão, ficou feio Para dar uma facada ali é um passo Ficou feio para tu, velho Nessa corrida de superbike que aconteceu em 2004 Esse motoqueiro aí estava com uma boa vantagem Mas o boçal resolveu fazer uma graça bem na última curva Nossa Burro demais, velho Nossa, velho Foi querer bater uma bronha para o homem invisível e custou a sua vitória Esse animal tinha que ser enjaulado por tamanha jumentice Coitado, velho E foi o que aconteceu Provavelmente ainda emputecido Ele foi acusado de ter matado a esposa empurrando ela da janela E depois foi preso por bater na namorada É um para-raios de desgraça Um dos esportes que eu subitamente me apaixonei foi o salto ornamental feminino Acho fascinante esses movimentos precisos e elegantes dessas atletas Esse cara é foda, velho Admiro muito o talento dessas grandes profissionais Mas durante a final em Singapura na não tão legal categoria masculina Os cara de vendedores de pastel e de tanguinho apertado estavam fazendo bons saltos A disputa estava pau a pau Mas aí então chegou o momento da equipe dos filipanos Era o salto da medalha Nossa senhora Ai caralho, o cara morreu, velho Que lapada Deve ter ficado aleijado Nossa Caiu igual um defecado Se projetou tão longe da prancha e tão desalinhado Que deu sorte de não bater com a coluna na borda da piscina Caiu com a face toda trincada Parecendo que tava parindo o Faustão pelo rabo E conseguiu a incrível façanha de levar zero em tudo Nem sabia que isso era possível Zero em tudo é foda, mano Mas agora é a vez do seu irmão gêmeo Ele está determinado a corrigir o salto do seu parceiro boçal E salvar o time de ser a vergonha nacional Tudo depende desse salto Seu parceiro depende dele A equipe depende dele A nação depende dele Puta que pariu Notem a cara dele se dando conta que tá pro lado errado Caiu na água ajoelhado risando pro céu Tirou o zero também Acho que nem a mãe dele daria a nota maior que zero Devem estar pensando no cachorro que vão comer no jantar Caralho que pesado Falando em cachorro Tadinho Zoe Numa competição de corrida de cachorro que rolou em 2012 A disputa da cachorrada estava bem apertada Todos os doguitos estavam fazendo ótimos tempos Isso aí é muito mais legal de se assistir que corrida de fórmula 1 de hoje em dia Mas durante a corrida desse cachorro preto faltando poucos metros para o fim O tatu beliscou forte a bruaca do cachorro e o desclassificou pro desespero da dona Quando a topeira começa a mordiscar a bunda não tem mesmo como segurar Já vimos uma caralhada de vezes os casos de gente convencida que acha que já ganhou e acaba comemorando antes e perde ficando em segundo Pois muito bem Agora eu lhe apresento o fabuloso caso que o animal comemorou antes da hora e foi de primeiro direto para o último colocado O que? Como? Logo no início da corrida Esse Zé disparou muito na frente Parecendo que ele foi atingido por alguma espécie de vontade absurda de cagar Abrindo uma distância enorme para o segundo colocado Mas aí já na última volta Ele ficou olhando para os outros com brilho nos olhos já achando que tinha ganho a corrida Só que ele deve ter gastado toda sua barra de estamina E acabou perdendo o ritmo ficando mais lento que uma tartaruga prenha e manca Ele deve ter dado uma canha bravou uma porra assim Mas que tristeza Foi aquilo Correu como um leão mas morreu como um veado Cara abriu muito a frente mano Agora vou mostrar uma final olímpica onde aquele que menos merecia ganhar ganhou Na grande final de corrida de patins no gelo Todo mundo estava meio que empatado na corrida Com exceção desse humilhado que ficou lá atrás a corrida inteira Ele já estava sem esperança pensando já nas próximas olimpiadas que quando que por um milagre isso aconteceu Ah e nunca mais velho Que cagão Nunca mais velho Foi como alguém da plateia com um boneco voodoo virou a perna bem no momento certo Esse ainda se atira com risco de ser mutilado tentando evitar que aquilo se completasse Mas não teve jeito Esse chegou em casa feliz pra caralho O maluco com cabelo de ouro pivete foi o vencedor E a medalha de prata foi pra esse cara que parece o Whindersson Nunes antes de endemonizar o rosto Merecimento zero É isso é papo reto mano Eu não sei se eu ia achar da hora ganhar Porque se vai olhar o resto da vida pra aquela medalha E vai meio que tipo Porra eu era o último E pra finalizar Vou mostrar a escrotice que é o futebol Como esse é um esporte que se ganha muito dinheiro Os jogadores constantemente ficam se tacando no chão como se fossem retardados tentando enganar o juiz E o Neymar é um desses que se taca no chão por qualquer coisa Foi empurrado pelo poder do magnetismo Tem partida que ele passa mais tempo de 4 gemendo no chão que uma atriz pornô na cama É como apesar de serem sarados e musculosos Eles parecem ser tão frágeis como a de uma velha com osteoporose avançada Valeu Drinho, tamo junto 9 meses mano, brabo Dinossauro vermelho pra você Vale tudo para cravar falta Ele pegou a mão do cara e deu na própria cara Olha essa encenação Valeu Gabriel, tamo junto E ainda olha para ver se o juiz viu Que cara de pau Cara de pau mesmo O cara deve ter tido uma paralisia cerebral E o cara deve ter tido de novo Não E o cara deve ter tido Aqu Cou Na hora generate 15 minutos Não Nos Tive que parar a música porque essa cena é fortíssima Esse jogador foi tão seriamente machucado que não consegue ficar nem em pé É uma dor tão forte que ele não para de gritar Rola no chão em sofrimento Mas afinal, o que aconteceu? Ah, ele fraturou a orelha Esses jogadores são mais frágeis que uma bola de sabão Que bagulho sensacional, velho O que será que esses jogadores tem na cabeça? Esse aí virou meme Esse aí virou meme, velho E aí? Ai, caralho Esse daí quando viralizou foi muito engraçado, velho Esse cara é bom, mano Ele tem que gostar mais, velho Esse arrombado, velho E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?